Bom dia, gente! Como que vocês estão? Hoje é quarta-feira, agora já são oito e meia da manhã. Eu já tomei café, já meio que limpei ali. Tenho essa louça pra lavar, fogão pra limpar e o armário. Eu comecei a limpar ontem, esses copos aqui são os que eu não ocupo, daí eu resolvi passar uma água. Porque como eu tinha explicado vídeos passados, tinha barato na minha casa, então eu tô passando água em várias coisas que estavam ali guardadas. Daí tinha uma madeira aqui e eu tirei e lavei também, tá lá secando, só que vou ter que lavar de novo. Porque eu deixei no tempo, né? E daí eu vou limpar esse armário aqui. Já tava limpando, já tirei aqui, ó. Já tava limpando. Falta passar lá, já tirei os eletrodomésticos dela. Botei pra cá, passei um pano, limpei ali. E vou limpar tudo e resolvi gravar pra vocês, tá, gente? Eu vou fazer alguma misturinha pra passar nos armários, só que primeiro eu vou tirar tudo que tem de dentro. Pra ver o que tem que lavar e o que não tem. E daí eu vou começar a colocar em cima daquele sofá, porque aqui já não vai ter onde mais colocar, tá, gente? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou ir à chaleira ali pra mim lavar com esse daqui e mostrar pra vocês como é bom. Eu não sei se pra chaleira, que tá mais suja, feia, eu acho que eu vou ter que usar esse daqui. Mas pras panelas, que só esse aqui já deixa tudo brilhando. Tá, gente? Eu já não peguei o fogão. Já sequei a louça e guardei tudo no seu lugar e agora eu vou lavar as panelas. Então, vamos lá. Vamos lá. Essa chaleira, ela tinha tipo um grude de não ocupada, aí ela ficou toda respingada e eu não ocupei, só guardei. Aí ela ficou assim. Olha só a panela, fica bem brilhosa, gente. E nem precisa fazer muito esforço. Só essa aqui eu tive que esfregar mais porque ela tem uns grudezinhos assim, mas não saiu. Mas na próxima lavada ela já fica mais limpa. Tá, gente? Eu surpreendi com esse produto, gostei bastante. Agora eu vou varrer aqui. Só que eu não vou gravar o varrendo limpando aqui, por causa que a minha bateria tá acabando e a minha memória também. Quem grava com o celular sabe, né, gente? Então eu vou, depois eu venho e mostro o resultado final pra vocês, tá? Ó, gente, tudo limpinho, arrumadinho. Olha, nem acredito que eu terminei. Botei meu jogo que eu fiz novo. Eu sei que eu não mostrei pra vocês ainda. Tudo limpinho, organizadinho. Depois eu vou tomar banho e depois eu volto a finalizar o vídeo. Aquela panela tá esfriando pra depois eu guardar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô cansada ainda, mas já passou a ver o calor que eu tava. Me deixe bastante like, por favor, porque agora o YouTube exige, né, pra ser recomendado a fazer bastante like. E se inscrever no canal pra gente crescer junto. Tá, gente? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!